A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem de abraçar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero um belo norte Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem que abraçar Vem passear no meu corpo Atrevido a minha sanha Minha sanha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Esse aqui é o cara Quer tirar dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz E o cheiro Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para dançar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar É o bem que apaga Qualquer mar Ei, Coiás Vem passear no meu corpo Atrevido a minha sanha Minha sanha Me deixando quase louco Gosto quando o teu olhar Pode ter que ver dentro do meu Um dos maiores cantores sertaneiros do Brasil Ronaldo Sante, galera Reymar, Suárez no parceiro de composição e o Biru Biru esse cara é os últimos noicanos é o último só sei que você dá tudo que tem igual a você não há ninguém um alto astral te amar eu venho a pagar qualquer mar amém